Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão TEF trabalhando, sábado, domingo, não importa, aqui sempre com conteúdos para quem ama a estrela solitária de General Severiano. Vamos fazer aqui um resumão de informações do Botafogo, claro, com a informação do dia, divulgada primeiramente pelo Lance e o canal do TEF vai trazer detalhes a respeito da compra de mais 30% dos direitos econômicos do Erisson. O El Toro agora tem 40% dele dentro do Glorioso. Daqui a pouco trarei detalhes a respeito disso, porque muitos torcedores estão em dúvidas, com dúvidas, pô, só temos esse percentual e a parte ali da multa é baixa, o que vai acontecer? Esse valor é agora e alguém paga 5 milhões de euros e vai levar o Erisson, realmente. Da maneira que está, com o contrato que está hoje, 5 milhões de euros, qualquer equipe chegando e depositando esse valor, o jogador pode sair do Alvinegro, mas não é bem assim. Tem muitas coisas que acontecerão a respeito deste contrato, daqui a pouco trarei detalhes para vocês. Quero falar para a galera que vai na próxima quinta-feira, no jogo entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Allianz Parque. Vou colocar aqui os valores dos ingressos. O Palmeiras divulgou ali, junto ao Botafogo, o que vai acontecer. Abro aspas aqui para a nota divulgada pelo Botafogo. Estão à venda os ingressos para a torcida do Botafogo para o duelo contra o Palmeiras, que acontece na próxima quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque. Os ingressos para a partida da décima rodada já estão à venda no site www.ingressospalmeiras.com.br. A galera alvinegra está convidada para invadir São Paulo. Como não é mandante da partida, o Botafogo não tem responsabilidade sobre o preço ou venda dos ingressos. Deixando bem claro que quem tem a responsabilidade é o mandante, no caso, a equipe palestrina. Valores inteira R$ 100,00 e R$ 6,50. Procedimento para a compra, está tudo aqui então. E os torcedores botafoguenses, eles entrarão ali pelo portão D, que é o portão pela rua Padre Antônio Tomás. Ali, a partir das 17h, você terá ali a abertura dos portões e também da bilheteria. Pelo que eu tenho visto ali, o movimento dos torcedores para a partida contra o Palmeiras será gigantesco. O glorioso, o torcedor glorioso, com certeza, vai comparecer ao Allianz Parque para ver de perto esse jogo do Botafogo. que se Deus quiser, né, que a gente conseguir essa vitória importantíssima na próxima segunda contra o Goiás no estádio Newton Santos, será um jogo da parte de cima da tabela. Um adversário forte, talvez um time mais equilibrado do futebol brasileiro, será um grande teste para a equipe gloriosa que é comandada pelo também português Luiz Castro. Será o encontro do Luiz Castro com o outro português, no caso, o Abel Ferreira, campeão, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeoníssimo com a camisa da equipe do Palmeiras. Quem vai nessa partida? Infelizmente, não vou, não vou nesse jogo, mas com certeza estarei aqui acompanhando, fazendo a nossa live pós-jogo, trazendo todos os detalhes de Botafogo e Palmeiras. Mas, sem ser esse do Palmeiras, eu estarei indo em todos os outros. Vou contra o Goiás, vou contra o Havaí, vou contra o São Paulo, vou contra o Inter, vou no jogo depois, que vai ser da Copa do Brasil, entre esse jogo e depois do Fluminense. Então, vou estar em todos os jogos do Botafogo, agora, daqui pra frente. Vamos acompanhar de perto a estrela solitária de General Severiano. Quem vai estar comigo nessa? Fortaleça com seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste... que vos fala todos os dias com três vídeos aqui pra vocês. Negociação de Erisson. Informação dada em primeira mão pelo jornal Lance. Não é com Sérgio Santana, foi com João, que está cobrindo as férias do meu amigo Sérgio Santana, que volta, se não me engano, dia 14 ou dia 15. E ele informou que o Botafogo concluiu ali o processo para adquirir mais 30% dos direitos econômicos do Erisson. Isso já estava no seu contrato quando ele chegou no Botafogo. O Glorioso tinha apenas 10% e agora passou a ter 40%. 50% pertencem ao Erisson e também os seus representantes e 10% para a equipe do 15 de Piracicaba. Vamos explicar como foi essa aquisição. Botafogo pagou ali 3 milhões de reais, valor que já estava em contrato. A multa do Erisson passou para 25 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões de euros. Se algum clube chegar e pagar hoje, dia 4 do 6, 5 milhões de euros, colocar lá, chegar no Erisson, olha, eu quero te pagar um salário X e eu quero te levar. E o Erisson fala, beleza, chega lá, deposita os 5 milhões de euros, o Botafogo não tem o que fazer, pega 40% desse montante. A situação contratual hoje é essa. Lembrando o quê? O Erisson chegou de graça, o Botafogo, tem contrato até dezembro de 2023. Este é o vínculo atual, mesmo com o Botafogo adquirindo este percentual. Este é o vínculo de hoje. O que acontece a partir desse momento, deixando bem claro para todos que estão acompanhando o canal do TF. O Botafogo agora tenta uma renovação contratual com o Erisson. Os papos já acontecem nos bastidores há algumas semanas. Depende ali de negociações em relação aos valores do salário do jogador para um aumento do período contratual, que o Botafogo pode colocar até 2023, até 2024, 2025, 2026. Aí depende do Glorioso. E também, claro, um reajuste salarial e automaticamente um aumento da multa do jogador. Então, esse todo pacote pode acontecer. O primeiro já foi feito, que era o Botafogo exercer que estava ali no contrato, que era a possibilidade de comprar mais 30% e ficar com 40% do jogador. Isso foi feito. Agora, as conversas de bastidores são para que? Renovar o contrato com o El Toro. O jogador está satisfeito. É o principal nome do ataque do Botafogo na temporada. É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. E também na temporada, rei dos clássicos, tem feito o seu papel dentro de campo. E agora, os seus representantes estão conversando quase que diariamente com os dirigentes botafoguenses para que aconteça a renovação. Claro, o jogador, neste momento, está muito valorizado. Ele não vai aceitar um salário menor do que, digamos, que ele receberia há alguns meses. Ele é um jogador valorizado e sabe disso. E esse valor de 5 milhões de euros para uma multa rescisória é muito baixo para um jogador que está aqui, no nível que o Erisson está em relação a destaque no futebol brasileiro. Acredito, e o Botafogo também, que a renovação aconteça. Mesmo não sendo uma facilidade, mesmo tendo que acontecer conversas. O próprio John Textor já disse que é muito bom para o Erisson ficar no Botafogo, para o Matheus Nascimento eles ficarem no Botafogo. Por quê? O João tem boas relações na Europa, está para comprar um percentual do Lyon, está para comprar um percentual do Porto. E ele pode simplesmente falar assim, olha, vamos te contratar aqui para o Porto. Vou te contratar para o Lyon. Você conseguiria fazer esta movimentação no mercado da bola. Então, deixando bem claro, porque o torcedor está preocupado. Poxa, comprou, mas a multa eram 10 milhões de reais, agora está em 25. Essa multa é de pô, para o jogador como o Erisson é muito baixa. Realmente é muito baixa. Mas estava no contrato e lembrando que o Botafogo, no momento que comprou o Erisson, não era o Botafogo atual. Era o Botafogo duro, o Botafogo quebrado. E o jogador chegou com uma boa oportunidade de mercado e está demonstrando ter sido uma ótima oportunidade de mercado. Agora, esperar o quê? Que a negociação entre o Botafogo e os empresários do Erisson, ela realmente ande para o jogador realmente ficar no Botafogo e ter sim ali sua multa recisória aumentada. E claro, ter um belo reajuste salarial, porque ele está fazendo dentro de campo e quem está fazendo um bom trabalho merece também ser recompensado financeiramente. E explicado para vocês? Espero que sim, porque muita gente não está entendendo. E eu fiz esse vídeo aqui para explicar todos os detalhes para quem acompanha o canal do TF. É isso, queridões. É isso, queridonas. Mais um Noite Ovinegra chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Estou sempre aqui trazendo conteúdos sobre o Botafogo de futebol regatas. Valeu sempre aqui para trazer notícias. E claro, com muito cuidado para vocês ficarem sempre atentos e sem fake news, porque o trabalho do jornalista é sempre trazer um trabalho de qualidade e que vocês sempre fiquem ali felizes com o que eu trago aqui para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Bom resto de sábado, domingão, de madrugada. Sarei de volta com o nosso Giro de Notícias. Valeu. Tamo junto sempre. Fui. Tchau.